Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês, gente? Gente, eu vou dar uma receitinha tão boa pra vocês hoje de biscoito Biscoito de polvilho assado Muito bom, muito bom mesmo esse biscoito Ele desmancha na boca, muito bom e muito fácil de fazer Viu? Aqui tem um quilo de polvilho azedo Ó, um quilo de polvilho azedo Agora eu vou colocar aqui nesse polvilho Dois copos de leite Copo americano mesmo, viu? Dois copos de leite Dois de óleo Ó, dois de óleo Dois de óleo Agora, gente, eu vou sovar bem E aqui Aqui nessa leiteirinha aqui, pra colocar no fogo Eu vou pôr dois copos de água Copo americano também Dois de água e uma colher de sal Ó Dois copos de água Dois de água e uma colher de sopa de sal Viu, gente? Ó Tá? Uma colher de sal Aí, isso aqui eu vou levar ao fogo Até ferver pra escaldar o polvilho Mas primeiro eu vou Primeiro eu vou misturar bem aqui O leite e o óleo No polvilho, viu? Aqui eu vou fazer tipo assim Uma farofa Ó Aí, gente, tem que ser com a mão mesmo Viu? É melhor É melhor com a mão Pra tirar bem esses gruminhos do polvilho Viu? Tirar bem essas bolinhas Essas pelotinhas do polvilho Não pode ficar O polvilho tem que ficar bem lisinho Tá? Então aí a gente vai sovando Sovando Depois aqui A gente ferve ali a água com sal E joga aqui Pra escaldar Aí você vai sovar mais De novo Vai sovar bem Depois Aí você vai quebrar dois ovos aqui Ó, aí você vai fazendo assim, ó Vai desmanchando Tá vendo? Aí depois de Descaldado Com a água fervendo E o sal Aí você quebra dois ovos E sova mais ainda Até ficar uma massa lisinha Tá? Aí a gente Aí coloca no saquinho Ou põe no saquinho de arroz Saquinho de açúcar Porque aí eu não tenho aquelas manga Que chama manga Aquelas manga de confeiteiro Eu não tenho Então pode ser com Qualquer embalagem de arroz De açúcar Viu? Aí você põe Espreme na forma Não precisa untar a forma Aí gente Eu vou sovar Bem sovadinho aqui Daqui a pouquinho Eu volto e mostro pra vocês Ô gente, ó Já sovei bem a massa Ficou uma farofa Tá vendo? Uma farinha, ó Viu? Agora eu venho com a água Que já tá fervendo A água e o sal Viu? Ó E vou escaldar, ó Dois copos de água E uma colher de sal Põe a ferver Pra escaldar o polvilho Aí, agora a gente vai misturando bem Tá quente, né? A hora que esfriar A gente põe os dois ovos Aí gente, ó Agora a gente deixa esfriar Tá vendo? Aí vai misturando assim Quanto mais misturar o polvilho Melhor é Pessoal, ó Já esfriou, tá? Não tá muito frio Tá morno Não tem problema Aí Aqui tem dois ovos Ligeiramente batido, ó Tá vendo? Aí a gente vai colocar aqui, ó Viu? Nessa massa sovada Aí gente, agora é com a mão mesmo Não adianta que tudo que é feito de polvilho Tem que pôr a mão Não adianta E a mão mesmo sem luva Porque eu mesmo Eu não coloco luva de jeito nenhum Eu não coloco luva Porque eu tenho que sentir a textura da massa Eu tenho que sentir a massa na minha mão Viu? Sabe que a mão da gente é limpa demais A mão da dona de casa é É muito limpa Então, gente, ó Aí eu coloquei as duas As duas Os dois ovos Né? E agora eu vou sovar Sovar, sovar Se ficar meia dura Não precisa pôr outro ovo, não Aí pica um pouquinho de água Pouca coisa Só que a massa fica mais Mais molinha, né? Vê? E pingo de água só Porque depende muito do tamanho do ovo, né, gente? Se é um ovo maior Dois fica uma beleza Mas se o ovo é menorzinho Aí tem que dar um pingadinho de água Ó, gente Eu vou contar um segredo pra vocês, tá? Ó O polvilho Não se sova o polvilho igual o pão Amassar O polvilho tem que ser esfregado, ó Tá vendo? Tem que ser esfregado Ele tem que dar liga E se você só sovar Que nem pão Não dá liga Não fica bom Então esse é o segredo do polvilho Tanto faz pra pão de queijo Como pra Como pra biscoito O que for Tem que ser esfregado assim, ó Tá vendo, ó Ó Não tem jeito de sovar igual o pão, não Tá? Aí, gente Eu vou sovar mais, ó Mas é essa aqui a textura da massa, ó Viu? É essa aqui, ó Não pode ser mais mole E nem mais duro, tá? O biscoito fica bom Gente, olha a massa fininha, ó Que beleza Ó Viu? Viu? Que beleza de massa Aí eu pus no saquinho, ó Tá vendo? Agora eu dou uma furadinha Faço um furinho aqui E esprevo na forma Viu? Aí, gente É assim, ó Que eu faço Tá? Muito fácil Muito bom de fazer Tá, gente? Aí põe no forno quente Polvilho não aceita forno frio Viu? O forno tem que ser bem quente mesmo Bem quente Senão não pressa Não cresce Aí murcha Tá? Tem que ser bem quente A hora que tiver crescendo já o biscoito Aí pode abaixar Pra secar o biscoito Tá bom? Viu, gente? Ó, pessoal Eu faço assim agora Viu? Põe um pouquinho longe Um no outro Porque ele cresce um pouquinho Tá bom? Aí o buraquinho do Do saquinho Aí você faz o tamanho que você quiser Que você achar melhor Tá? Ai, que beleza Ó, gente Que massa boa Viu? Olha aí, ó Tá vendo? Esse biscoito é muito bom Muito gostoso Você viu? Não gasta muita coisa Nada Gasta pouca coisa É a receita fácil de fazer Não tem segredo Né? Ai, que beleza Ó Eu eixo quatro formas Aço de uma vez Que meu forno é grande Então rende bastante O serviço, né? Ai, gente Que beleza Ó Aí eu vou levar Pra assar, gente Daqui a pouquinho Eu mostro assado Tá? Pessoal O biscoito tá pronto Olha aqui Que beleza De biscoito Olha, gente Olha Olha que beleza, gente É um espetáculo Essa receita, olha Muito bom Sequinho Olha Viu? Sequinho Muito gostoso O sabor Ele é bem temperadinho Gente Tá quente Olha que beleza, gente Tá, gente? Faz aí na casa de vocês Faz aí na casa de vocês Pra criançada Pros adultos também Pra família toda Muito bom Tomar com chazinho Com cafezinho Feitinho na hora Muito bom, né, gente? Ó Maravilha, viu? Faz aí, gente Tá? Então Se vocês gostaram da receita Entra lá no meu canal Se inscreva Ative o sininho Pra vocês Receberem Quando tiver vídeo 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 Diferente Viu? E E dá um joinha Pra mim Tá bom? Então, gente Muito obrigada Pela atenção Pelo carinho Tá, gente? E fiquem todos Com Deus Amo vocês Um beijo No coração De cada um De vocês Viu? Fiquem com Deus Tá? Obrigada por tudo Até a próxima Tá bom?